Agradecer a você, agradecer a você, dois vereadores da oposição, mas é uma oposição que tem compromisso com Cachorinha. Quero agradecer pela aquisição dessa marca que veio nos ajudar o nosso município. Vocês sabem a dificuldade que a gente tem hoje, a necessidade de um tratou para quem consagrar a terra, para as pessoas, fazer cílios e tantos outros benefícios que vai prestar a nossa comunidade. Muito obrigado a vocês. Obrigado, Valerio. Essa aqui é a verdadeira oposição, é aquela oposição que tem compromisso com o público. Valerio, isso era um compromisso nosso, desde a torno de comunica da terra do vereador, foi pela luta do tratouro. E hoje eu me sinto realizado, o grupo da oposição chegar e trazer um tratouro e entregar ao prefeito, porque esse tratouro não é um prefeito, é para a população cachorriense. Quero parabéns. Obrigado, obrigado. É para vocês perceberem o quanto você fazer político com responsabilidade, você colhe frutos. Porque o mais importante para a gente é levar um benefício para Cachorinha. E está aí o resultado. Agradeço ao prefeito pela colaboração que, apesar de ser da oposição, veio. Para receber o tratouro também, entendeu? E a população cachorriense, está aí. E André? Serviço para estator de deputados. Não podemos deixar de agradecer ao Augusto Poutinho, nosso deputado federal, pelo bem adquirido para o nosso município. Muito obrigado. Eu fiz questão de vir aqui e trazer vocês dois, vereadores, porque foram vocês dois, junto ao deputado Augusto Poutinho, que conseguiram esse bem. Então, eu achei que era justo que eu viesse receber o tratouro do César Conselho. Eu poderia até vir só, mas seria injusto. Ingratidão na minha parte. Eu acho que uma das coisas que a gente não pode ter na vida é ingratidão. Você ser ingrato por quem é grato a você, eu acho que é pecado. Obrigado, André. Obrigado, Valmir. Diga ao deputado Augusto Poutinho, que fica aqui também, um abraço a ele. Não é meu deputado, tenho compromisso com outros deputados, mas a gente sabe que ele também está tendo compromisso com o Cachoeirinha, está atrás do município. Obrigado mais uma vez por tudo. Fica um abraço para a população aí de Cachoeirinha. Quero aproveitar. Quero aproveitar, Valmir, para agradecer pela emenda de 100 mil reais que também está empenhada no município para a saúde. E também agradecer a vocês pelos postos que foram conseguidos para lá e pela barragem, que é uma barragem hoje aí na ordem de 350, 400 mil reais que foi para o município, a gente conseguiu três, não sei se conseguiram duas, mas uma já está sendo concluída. Então, isso é benefício para o município. Isso prova que vocês são compromissados na pessoa. Obrigado, André. O compromisso da oposição é trazer o melhor para Cachoeirinha. Isso é o começo de muitas coisas que vamos trazer. Muito obrigado a todos vocês. Até a próxima.